Quero te ver, comemorar, quando enxergar Tudo que a vida aguardou pra te dar E o que já deu, chances que o tempo prometeu E que você possa encontrar o que perdeu Pra ser feliz Saber quando cantar de cor E a hora de improvisar Chorar até chorar de rir Tentar até não conseguir mais Cantar quando souber improvisar E a hora de saber de cor Buscar até não se perder Só ser, sem ter que ser melhor Quero as canções pra caminhar Nos temporais Já que a saudade traz horas demais E que o amor Cobra seu preço sem pudor E que em você possa enxergar Quem se rendeu pra ser feliz Saber quando cantar de cor E a hora de improvisar Chorar até chorar de rir Tentar até não conseguir mais Cantar quando souber improvisar E a hora de saber de cor Buscar até não se perder Só ser, sem ter que ser melhor Ei, ai, 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 A, ai, 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 ai A CIDADE NO BRASIL São os aços, que música boa Obrigada Gente, eu estou aqui Com a Luisa Salles E com o Pedro Carneiro Silva Bom demais Olha que duo maravilhoso Delícia tocar com esses caras Na verdade O programa normalmente é entrevista Uma pessoa só, hoje a gente vai estar falando com duas Cada um vai contando Um pouquinho da sua história E quando é que essas histórias se encontraram E esse duo nasceu Essas coisas todas Podemos começar por onde? Ladies first Eu comecei estudando violino Quando eu era pequena E cantando em corais e tal Fui para a Unirio para fazer faculdade de música E me tornei cantora lá Os amigos me incentivaram muito A cantar nas práticas de conjunto e tudo mais E aí eu já tinha mudado para viola também Mas a viola foi saindo da minha vida E a voz foi ficando A voz também você pode praticar o dia inteiro Sim Como é que vai levar um instrumento? Não, já está O instrumento já está É bom essa coisa Foi muito natural assim para mim E aí na Unirio o Pedro era meu colega de faculdade Mas a gente não se encontrou muito nessa época Eu lembro de ter ido ao recital de formatura dele E... Por coincidência Na verdade a Unirio faz um trabalho muito bacana Tanta gente boa saindo de lá Sim, é um espaço muito importante Super importante Contando um pouquinho mais da sua história Você participou do Ordinários Que é um grupo vocal que eu adoro Adoro o Ordinários Desde a primeira vez que eu assisti um clipe no YouTube Um vídeo no YouTube Eu falei Bicho, o que esses caras cantando desse E tem alguns grupos vocais interessantes Pintando no Brasil Sim, sim O nível deu uma porra Deu uma... Deu uma... Na verdade o Brasil tem uma história muito bonita Da música vocal Enfim, desde MPB4 Cariocas A gente falou antes Desde Bando da Lua também É, Bando da Lua Cariocas E aí, enfim Outros grupos Garganta Profunda Garganta Exato E hoje em dia assim tem Acho que continua Fervendo assim esse caldeirão da música vocal E tem sempre grupos muito jovens começando Eu comecei a cantar também em grupo vocal muito cedo E o Ordinários eu fui parte da formação original Entrei com 19 anos E teve teste Tinha leitura à primeira vista Era um negócio puxado assim E tenho um super carinho assim por esse trabalho É uma escola, né? Com certeza Deixa eu falar um pouquinho com o Pedro também Depois a gente vai misturando Como é que é a tua formação? Piano? Chegou em casa? Começou a tocar? Eu tenho... Minha família tinha música presente Meu pai toca violão de sete cordas Minha mãe canta E tinha um piano... Profissionalmente não? Não, amador Meu pai era engenheiro Minha mãe é psicóloga Só que sempre teve muita música em casa Eu tenho um avô que tocava violino E era um músico da família Ele era profissional e tal Aí, sei lá, com 40 anos Largou pra trabalhar na Light Olha que loucura E aí eu fui o que retomou assim Desse núcleo da família E eu tinha um piano em casa Que era da minha avó E aí quando eu era criança Eu brincava lá Era tipo um móvel Com um brinquedo que eu tinha lá Que eu ficava pá 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 brincando Até com... Acho que com nove anos Eu fui fazer aula de piano clássico Que é o que eu fui entender O que eu brincava Que tinha nome Que tinha esposa e tal E eu acho que isso Na verdade eu considero Até uma das coisas boas Que eu tive Que eu não tive formação Mais cedo Não comecei com cinco Seis anos Já que tem já Que eu gosto de trazer Eu acho que estudar essa coisa Criança É uma coisa que até hoje É um prazer que eu tenho O lado lúdico do instrumento Continua Porque às vezes corta Às vezes tem aquela Se o estudo é muito rígido Às vezes o cara corta E não tem nada a ver Não tem nada a ver Vai completamente Contra a história Da paixão com o instrumento De repente aquilo ali Passa a ser um negócio Que tem que estudar Tem que não sei o que Isso é uma coisa que É importante entender isso No ensino da música E eu tive A gente estava falando Da Unirio Eu sou muito feliz Também de ter tido No Rio Muitos Tem O Rio é incrível Tem um universo De músicas Um monte de músicas E eu sou muito feliz De ter tido vários Professores como referência Eu estudei com a Maria Tereza Madeira Com o José Wellington Também da Unirio Rafael Verner Também o Tiberias Oarg Foi muito importante Na minha adolescência De desenvolver um gosto Pela música Você fez alguma coisa Com a Alquesta Família ou não? Não Eu fazia Eu fiz durante muitos anos As oficinas do Tiberias As oficinas Que saiam um monte de coisa boa Pô E era Acho que foi As oficinas do Tiberias Foi o primeiro momento Que eu tive De sair do piano solo Aquele estudo De piano sozinho E de repente Me ver numa sala Assim com um monte De gente da minha idade Todo mundo lá Com entre 15 e 30 anos E fazendo música junto Até hoje Eu tenho muito carinho Por esse tempo E como é que foi O encontro de vocês? Porque vocês Têm tocado no mundo todo Têm feito um monte de coisa Como é que foi isso? Quando A gente concluiu A Unirio Eu me formei Antes de ter O convênio com o Orebro Não fui Que pena A gente saiu antes A gente saiu um monte O convênio começou em 2011 É Eu me formei em 2010 Você também Eu me formei Acho que em 2011 Ou 2010 Mas coincidiu Da gente Fazer mestrado fora Ele foi pra Portugal Fazer nosso superior de música De Lisboa Eu fui pra Berkley Valência E a gente Se encontrou lá Pra tocar As primeiras vezes Como duo Tocando música brasileira Jazz e tal A gente tava naquele universo Assim A gente tocou em Lisboa Tocou em Valência E E aí corta para 2016 Isso foi 2013 2014 2016 A gente tava Sempre em contato E tal O Pedro foi trabalhar na Índia Dar aula num instituto De música lá Assim direto Ou fui fazer um workshop Alguma coisa É Aquelas Coisas da internet Um dia eu tava em casa Eu tava morando na Alemanha Até tava morando em Berlim Chega uma mensagem De Facebook De um amigo Que eu tinha estudado junto Que era o Pablo Lapiduzas Que ele tava trabalhando No instituto na Índia E foi meu aniversário do dia E ele viu Ah, seu aniversário e tal Inclusive Eu tô precisando urgente De alguém pra me substituir Aqui na Índia Será que Foi aquela coisa Parabéns Pedro Exclamação Inclusive Eu estou precisando E aí Duas semanas depois Eu larguei as coisas Fui pra E morou lá um tempo É Três meses, né Três meses De três em três Assim E aí Depois dele ter passado Esse período lá Ele falou Ah, tem uma vaga aqui Pro professor de campo Você quer vir? Eu falei Quero Nunca fui pra Índia E aí lá no sul da Índia A gente começou a trabalhar como duo E aí a gente já voltou pro Brasil No final de 2016 Com o projeto de gravar um disco E de, enfim E aí a gente gravou o nosso primeiro disco Verso do Capitão Que está em todas as plataformas digitais Que é lindo Obrigada Aliás, essa música que a gente tocou Abrindo o programa Está no disco Isso Saber de cor Está no disco Muito bom Esse B fica no cabelo Esse aí é boa Obrigada Parceria com o Gustavo Pereira Grande violonista, cantor também E aí foi isso A gente gravou o disco Depois voltamos pra Índia de novo Pra passar um tempo agora em Delhi Numa escola que faz parte da rede da Berklee no mundo E aí a gente deu aula de harmonia De percepção De canto De prática de conjunto De música brasileira Botando os indianos pra Tocar maracatu e tudo Essa experiência que durante oito anos eu fiz na Suécia De fazer música Montamos escola de samba Fizemos tudo Demais, né? É muito legal É muito bom, né? Também essa coisa de levar a música brasileira E às vezes você chega numas culturas que são distantes Na Suécia, a Índia E aí eles veem aquela música que você tem uma relação Desde criança de uma forma completamente diferente Totalmente Chega assim, pô, os indianos tinham uma coisa do Aí ia fazer samba Ah, então é takita, takita, takadimi, takita Ele fazia na linguagem, né? Ficava um samba com sotaque Olha que barato Porque eles têm essas onomatopeias É o conocol É um sistema de silabação rítmica Que é muito legal Que é relacionado com os instrumentos E aí cada sílaba Além de ter um significado rítmico, né? Tipo semicolcheias Ou subdivisão em três Ou o que quer que seja Também tem o significado do toque no instrumento Então Quando você fala Tadignaadum Um é o tapa Outro é o dedo Outro é isso Outro é o som grave Então as sílabas também significam timbres Tadigna, dum, dum deve ser o dum, né? É, que você tira do instrumento ali É muito interessante Essa lógica É, é isso aí A gente fez um show lá na Índia Com um batera indiano, né? E uma baixista russa Uma baixista russa Não era massa Não, não era Era Ekaterina É Essa história é engraçada Foi um festival de música indiana Música tradicional indiana No dia de Natal 25 de dezembro Porque lá, né? Tanto faz ser Natal A gente já tava lá E aí era a primeira vez Que eles estavam trazendo artistas De outros países Pra tocar no festival Que era um festival, assim De música clássica indiana Super tradicional 98 anos de festival E aí todo mundo sentadinho no chão, assim Um super galpão E aí a gente foi tocar E um concerto de música clássica indiana Você desenvolve a raga por um tempo, né? Você fica ali, naquilo E as composições, elas são bem mais longas, né? Músicas duram 30, 40 minutos É, o cara fica ali Não é a música, né? É a raga O cara vai tocando E aí a gente foi E chegou com um formato de canção, né? Cinco minutos Três minutos Quatro minutos E eles aplaudiam Na hora que tinha, por exemplo Um improviso vocal Ou que eu soltava mais a voz, assim Ou que tinha uma coisa no piano Mas no final da música Eles não sabiam muito bem Quando aplaudiam E aí rolavam os aplausos no meio Que eles estavam entusiasmados Acabou a música Acabou a música Ficava uma coisa meio estranha, assim Mas já? Eu lembro a primeira música Que a gente tocou Que tinha, né? Um solo de voz Assim, a Luísa fazia uma coisa Aí, pô Eles foram aplaudindo pra cara Aí eu olhei, assim, pro lado Nossa, esse show vai ser bom pra caramba Porque a primeira música A Luísa estava improvisando Acabou a música No silêncio Aí eu fiquei Aquela sensação, assim Horrível Porque a música é muito curta Quatro minutos de música Eles não entendiam, assim As músicas duram trinta minutos Acabou, não sei o que Então começa outro Começa outro Vamos fazer assim Sair emendando, né? Por ir direto E tinha a história do coco também, né? Que a gente entrou no palco Eles te dão um tecido, assim, né? Que é super bonito Um colar de flores E um coco seco E uma placa Ah, você participou do festival? Não sei o que Muito obrigada É, super legal Aí a gente recebeu o coco Ficou meio assim Ah, tá, obrigada Bota no chão, toca, não sei o que Pegou o coco Levou pro camarim Arrumando as coisas E a gente ia sair E ia esquecer o coco lá, né? Aí o baterista Não, não, não Leva o coco Leva o coco Não pode deixar, não É uma ofensa Até hoje eu não sei O que significava o coco Nem o que significava Deixar o coco Mas eu não deixei A gente levou o coco pra casa A gente podia fazer Mais uma musiquinha, né? Vamos O que a gente pode fazer? Vamos fazer Encontro Marcado Que é uma música minha Com a letra da Miss Caddams Com a letra da Miss Caddams Com a letra zначat Com a letra Com a letra A bird in flight I was free But who was I to be Not my idea of me So I stumbled through To the other side To the sea To dive into the deep To the treasure there To an anchor Deep in the key To the shore Amém. 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 Parabéns. Pô, demais. Que lindo. Pô, eu tô gostando. Vamos fazer um trio. Tá bom pra cá. Todo mundo que vem aqui, eu quero fazer um duo. É bom pra caralho. Ué, sim, bora. Estamos aí. Porque são momentos mágicos que rolam mesmo, cara. Isso aqui é mágica pura, né? Pô, é um prazer. Caralho, o bicho todo... Porra. Todo arrependido. Bom, já que você tá com a viola na mão, você contou que você começou com a viola. E você falou que começou estudando piano erudito, né? Quer dizer que vocês dois têm formação clássica, basicamente. Sim. Lá na nossa... A minha base foi bem erudita. Toquei na USB Jovem. Oh, que bacana. I dos tempos, concerto. Eu tinha o meu melhor amigo de adolescência, assim. A gente ia no municipal domingo, que era um real. É. A gente viu a integral de Mahler. Umas coisas assim, com 14, 15 anos. Era a nossa... Nossa piração, assim. Que incrível, né? É. Bom demais. E aí, agora, o instrumento tá voltando, assim, pra minha vida. É, uma delícia. Tem que deixar ele voltar. É recente, é recente. Tá bom. Mas isso aqui que... Tem uma música que você trouxe, que é uma música que tem uma pegada mais... Que é quase uma rabeca. Isso. Essa é a inspiração. Aliás, essa onda de rabeca é muito legal, né? E a viola é um instrumento ótimo pra isso, né? Porque é um instrumento, como a rabeca, um pouco maior, né? Sim. Isso é uma piadinha interna, tá, gente? Que a gente fez aqui. Sim, sim. Eu não sei nem se eles gravaram as nossas piadas. Vou soltar a piada agora. É. Pra contextualizar, né? Contextualizar. Né. Mas... É. E aí, tem um timbre diferente, né? Eu gosto da viola, porque ela... É. Às vezes, ela parece um cello, assim, em umas melodias mais graves. E quando a gente vai pra um agudo mais estridentezinho, assim, eu acho que ela tem umas cores diferentes. É um som aveludado, um som bacana. É... Toca uma coisa aí pra nosso solo. Ai, gente, não posso. Tô nervosa, tô nervosa. Faz um solo, mas meio na onda da rabeca. Tá, vamos tentar. Tchau! 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 Amém. 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 Arrasaram. Obrigado. Valeu Luiza, valeu Pedro. Obrigado, cara. Obrigado, Nelson. Obrigado. Peraí, peraí, calma. Calma, não sai ainda não. Você gostou? Então é o seguinte. Não esquece de se inscrever no canal, fazer um comentário, dar um like nesse vídeo. E se você gostou, mas gostou mesmo e curte mesmo esse café lá em casa, passa lá no benfeitoria.com barra um café lá em casa e vem fazer esse café com a gente. a orelha do violista. O violão a gente passa metade da vida afinando. Eu a metade tocando desafinando. Eu a metade tocando desafinando. Então relaxa. Você sabe qual é a diferença do primeiro pro último violista da orquestra? Quase meio tom, quase. Quase meio tom. Eu tenho uma que é horrível. O maestro chega e o violista tá brigando com uma criancinha, dando umas poucas, batendo na criança. O maestro, o que é isso? O que houve? Nossa, me desafinou. Pegou aqui a minha viola e desafinou. Eu falo, mas tudo bem, afina de novo. Não, não quer dizer qual foi a corda. Sacanagem. Eu vou lembrar as piadas de guitarrista. Já, já. Já, já. Não, tem vários. Qual que é o sinônimo de contraponto? Dois guitarristas lendo a mesma partitura. Contraponto.